E aí minha galera, tamo de volta com vocês galera E aí nós tamo aqui no Esperantinópolis Tamo aqui no Esperantinópolis ainda E... E eu vou ficar aqui até mais tarde ainda Aqui em Esperantinópolis Eu vou esperar um rapaz ali, um amigo meu ali Pra me ajeitar um negócio com ele E aí eu tava ali no Mário Cabeleireiro Aí ó, interativa, comunicação, visual, gráfica e estamparia Meu amigão aí E aí E aí eu vou dar um tempinho Antes das seis da tarde Ele está... Ele está chegando aqui E aí ó, o serviço de recapiamento aqui na... Na cidade de Esperantinópolis E aí a gente vai dar um tempinho ali pra esperar eles Pra... A gente conversar, ver o que que vai... Como é que vai ser, bacana Então eu vou ali na casa do outro amigo meu ali Bem aqui na frente aqui Está ali no Laranjal Bairro Laranjal Fica bem aqui na saída aqui Fica ali na saída de Esperantinópolis Bem ali na... Aqui na ponte do Cazé Aqui na frente Aí a gente entra à esquerda ali É conhecido como Bairro Laranjal A gente vai lá Bater um papinho com ele Enquanto a hora passa ali pra gente Pra gente poder O menino chegar Chegar do Lago da Pedra Maranhão Aí aqui ó A gente entra à esquerda aqui E vamos bem aqui na frente Na casa do amigo meu Ver se ele está em casa Pra gente Dar um tempinho aqui Enquanto Tá sentado aqui Esse de camisa azul aqui O cabra E aí bicho Como é que tá o major aí Bora descer Tudo bem Tá marmilhar um pouco Hã? Isso aqui é uma máquina Isso aqui Isso aqui Isso aqui é um negócio Pra gente Ficar olhando Pois é Valeu aí galera Meu amigo queimado Tchau 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 Obrigado.